A Comissão de Recepção de Calouros 2012 da Unifev planejou com a Reitoria, Coordenadores, Veteranos, Calouros e Comunidade Externa algumas ações para alegrar a chegada dos novos alunos. Eu converso agora com a responsável por esse projeto, Maria Celina Trevisan Costa. Ela também é a presidente da Comissão Acolhe Unifev. Maria Celina, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na TV Unifev. Eu que agradeço. Como que funciona essa recepção dos calouros aqui da Unifev? Na verdade, a recepção de calouros da Unifev, como acontece nos demais anos, ela sempre acontece, sempre aconteceu. Esse ano houve alguma alteraçãozinha que nós incluímos algumas ações integrativas envolvendo os vários cursos, os dois campos e Veteranos e Calouros. E quem teve essa ideia de inovação? Na verdade, compartilhado juntamente com a comissão, né, designada pela própria Reitoria, onde nós achamos por bem oferecermos a possibilidade de buscarmos essa parceria junto com os Veteranos, numa forma de conscientização e envolvê-los num acolhimento mais interessante, mais de responsabilidade social, integrando, né, os vários cursos de uma forma mais harmoniosa. E, além disso, existem outras sinalidades desse projeto? Com certeza, né, a questão da própria responsabilidade social desse aluno, levando em consideração a própria formação enquanto cidadão. Então, na medida em que nós fomos fazendo encontro com eles, isso foi se estruturando para duas ações chamadas por nós ações integrativas, né. A primeira ação nós nós estaremos acontecendo nesta quinta-feira, dia 22 de março, à noite, na Câmara Municipal de Votoporanga. E depois nós teremos uma outra segunda ação, também integrativa, que vai envolver todos os cursos da Unifev, num grande momento, de responsabilidade social junto à comunidade externa da nossa instituição, que acontece no dia 31 de março, à tarde, num sábado. E, além dessas duas ações, outras serão realizadas? Alguma coisa interna também? Os eventos, eles estão ocorrendo, né, tanto é que nós desenvolvemos um hot site disponível no site da Unifev, para que o aluno vá seguindo a programação. Assim como a comunidade externa, também, que tem a curiosidade para verificar o que a Unifev tem feito, nesse ano de 2012, na recepção, dê uma olhadinha no hot site, tem lá toda a programação, onde tem ações desenvolvidas pela própria comissão, que são ações culturais, são danças circulares, jogos corporativos, tudo durante o intervalo dos alunos, né, para que não comprometa o horário de aula. Assim como os momentos, né, de início do ano, questão de segurança, enfim, toda a infraestrutura para que pudéssemos oferecer a segurança necessária para que esse aluno fosse acolhido com bastante segurança e se sentindo acolhido, se sentindo em casa. Existem as ações por cursos, onde cada curso, né, tem as suas próprias mitodologias e estratégias desse acolhimento, focando principalmente ações, né, voltadas para a própria finalidade do seu curso e as ações integrativas, que são essas envolvendo veteranos, calouros, toda a extensão universitária. E haverá algum tipo de prevenção? Com certeza. Esses alunos, eles foram divididos, na verdade, em três equipes aleatoriamente, onde eles têm autonomia de estar buscando seus parceiros. Essas equipes são a equipe verde, amarela e azul. Essas, cada uma delas tem as suas responsabilidades de estar desenvolvendo um tema para esse evento do dia 22, que nós intitulamos como fórum, né, de consciência transformadora. Eles estarão desenvolvendo a equipe azul, a questão do protagonismo estudantil, a equipe verde, a questão da sustentabilidade e a equipe amarela, a preservação do meio ambiente. Teremos jurados para avaliar a criatividade e o desempenho desses alunos em termos de fundamentação da temática, promovendo aí um processo de sensibilização e conscientização para todas essas questões. E aí, aproveitando que no dia, né, quinta-feira, dia 22 de março, é o Dia Mundial da Água, essas equipes também resolveram se unir em prol de um trabalho, um acolhimento a quem chegar nesse evento para a sensibilização da temática. E no dia 31, continua o processo, né, das equipes na coleta de quatro frentes, né, questão do meio ambiente, questão de roupas, alimentos não perecíveis e também garrafas pets, né. Então, ali nós vamos ter um grande momento de coleta desses materiais. Esses materiais depois serão revertidos para as comunidades carentes de Votuporanga, através do Fundo Social de Solidariedade, a própria Cooper 20 e a Saeve Ambiental, dando um destino adequado a todo esse material recolhido. As equipes vencedoras, na verdade, a equipe vencedora tem a premiação, sim, que é 60 inscrições de cursos, né, de extensão da Unifev, onde cada curso oferecido será disponibilizado 10 vagas, 10% das vagas, para contemplação desses vales cursos para o aluno no decorrer do ano de 2012, assim como uma rodada de pizza para a equipe vencedora. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço.